A minha idade é 61 anos. O mais importante para mim, eu acho que é a saúde, porque independente do que você tenha dinheiro ou você tenha um monte de coisa, se você não tem saúde, você não tem nada. Em 2013, eu precisei fazer uma cirurgia do ombro devido ao rompimento do tendão. Nesse momento, eu já peguei, já defini que aí eu ia dedicar a mim e foi onde eu comecei a fazer faculdade, comecei a fazer mais estudo, as fisioterapias, depois fez academias e começou a mudar totalmente a minha vida a partir daí. O Roquem cobria dois anos, até esse ponto eu fiquei fazendo fisioterapia no hospital. A partir daí, acabou o Roquem, eu tive que correr atrás sozinho. Então, eu parti para uma academia, comecei a pegar os pezinhos levinhos, como foi indicado lá no hospital. Fui fazendo, fui fazendo, daí em diante eu não parei mais. Tinha um pessoal que fazia junto comigo a musculação. Aí tinha um deles que começou a fazer Muetai. Então, ele sempre chamava, me chamava, me chamava e eu falei assim, olha, eu acho que não é para mim esse negócio. Mas tudo bem. Aí um dia eu fui lá, resolvi dar uma olhada como é que era mesmo, de perto mesmo. A primeira vez que eu fui fazer Muetai, eu tinha 57 anos. Daí depois eu não parei mais. A minha vida antes do Muetai era sedentária. Só trabalho, casa, casa, trabalho e só isso. Aí depois que eu comecei a fazer o Muetai, aí já começou a modificar muito. Porque eu tomava praticamente oito tipos de remédios por dia. e isso aí caiu pela metade. Então, a atividade física é muito importante. Você tem, por exemplo, uma diabetes, alguém que tiver diabetes, qualquer médico vai te receitar, faça uma atividade física. Você tem uma pressão alta, faça uma atividade física. Independente de qualquer que seja, mas faça. O corpo da gente precisa movimentar. Então, quando você começa a fazer tudo isso aí, o retorno sempre vem. Olha, eu indico o Muetai para todo mundo que queira fazer uma atividade física. Porque eu acho que ele alonga tudo. Braço, perna, ombro, costa. Então, onde que a gente, principalmente eu com essa idade, a gente vai ficando mais duro, mais travado. Mas, de acordo com o Muetai, ele vai alongando bastante, que você consegue ter mais elasticidade. Por isso que eu falo. Independente de idade, porque idade para mim é só números, não tem obstáculo. Se você quer alguma coisa, você vai e que você consegue. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto